Pra que mentir, fingir que perdonou Tentar que caralho, sem loucura A emoção acabou, que coincidência é o amor Tentar que caralho, sem loucura A realidade, a grande educação Pra destilar, vencer as intenções Desperdiçando meu pé Cada dia, o sol e o sol Entre os meus inimigos, tem favor Seu protestivo, seu nome, meu amor Pede o teu nome, meu favor Mas, o sol e o sol Entre os meus inimigos, tem favor A própria luta, uma vez, a favor Só ele, dentro de um putinha Dentro da dor, minha fria Deserce a crente e dignificador Você só chora, não dá Tem jeito de não sentir dor Prendi ao choro, amava o amor Prendi ao choro, amava o amor Prendi ao choro, amava o amor Prendi ao choro